Boa tarde a todos no Brasil. Aqui quem fala é Leonardo Persi. Eu sou do escritório regional da Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Inicialmente quero agradecer aqui a iniciativa do SEBRAE São Paulo para realizar esse congresso online sobre turismo. Nós temos aí um orgulho muito grande de poder atuar no segmento, que tem um grande impacto nas regiões brasileiras e, inclusive, que envolvem as atividades de turismo na natureza. Nós vamos falar hoje sobre ecoturismo e turismo de aventura, sobre as normas ABNT e de segurança. Então, a nossa intenção aqui é fazer um bate-papo com vocês, por todo o Brasil, para orientar sobre as normas ABNT, que já existem há algum tempo, e sobre as boas práticas de segurança desses segmentos no país. Inicialmente, agradecer a toda a rede SEBRAE no Brasil inteiro, inclusive o trabalho hoje é realizado nessa atividade chamada normalização, que é desenvolvimento de normas técnicas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, com grande apoio do SEBRAE Nacional e também com a parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é o único fórum responsável por desenvolver normas técnicas no país. Quem tiver interesse e puder mandar algumas, depois, perguntas no nosso chat, certamente no final a gente vai poder responder algumas delas aí e com o maior prazer, tá ok? Eu estou no SEBRAE tem quase cinco anos, que eu atuo aqui na nossa casa, e especificamente eu também estou hoje responsável pela Secretaria Técnica do trabalho do Comitê Brasileiro de Turismo, que é exatamente o comitê dentro da ABNT, que trata das normas técnicas do segmento de turismo, especificamente dentro dela, temos então um subcomitê turismo de aventura. O SEBRAE hoje atua em uma série de atividades e produtos por todo o Brasil, especificamente o SEBRAE São Paulo, nós temos alguns programas setoriais, temos oficinas voltadas para o microempreendedor individual, oficina SEI, entre outros cursos, palestras e consultorias. Então, mais informações, vocês podem acessar nosso portal para ter esses dados nas suas empresas, nas suas regiões, tá ok? Também quero agradecer aí a presença dos empresários em todo o país, pequenos empreendedores e empreendedores, sem vocês, de fato, o nosso segmento não existiria. Então, também os gestores públicos que trabalham na Secretaria de Turismo, em parques estaduais, municipais e também em parques nacionais, como os órgãos de fomento, sejam aí também de âmbito local, estadual ou também nacional, inclusive um grande apoiador de todo esse processo de desenvolvimento de normas é o Ministério do Turismo, um órgão que tem atuado com força para que a gente possa impulsionar ainda mais as atividades de ecoturismo e turismo de aventura. Primeiro momento aqui, eu queria só comentar com vocês um recorte importante que as normas de turismo de aventura tratam exclusivamente de atividades turísticas, ou seja, nós temos uma diferença entre turismo de aventura e esporte de aventura. Então, quando há uma compra, por exemplo, de um turista, de um pacote de turístico de aventura, aí sim há uma relação comercial. Então, temos aí o Código de Defesa do Consumidor e também as leis, entre elas a lei geral do turismo, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então, a partir dessa relação comercial, aí sim as normas se aplicam. Exemplo, se eu estiver, por exemplo, na Chapada Diamantina e um amigo me chama para fazer uma pedalada, nós não compramos pacote, então, na prática, nós estamos dentro da área de turismo de aventura. Por mais que eu esteja viajando, mas lá eu não contratei uma operadora local. Agora, se uma operadora local me vendeu um pacote do mesmo passeio de bicicleta, aí sim as normas se aplicam e essa empresa, então, deve atender as normas brasileiras para que ela possa oferecer uma atividade com segurança. No âmbito da BNT, o grande momento, vamos dizer assim, onde se define, se decide por criar uma norma, sempre a sociedade pode, a qualquer momento, fazer uma demanda de normalização, ou seja, qualquer setor da sociedade, seja, por exemplo, automóveis, extintor de incêndio, qualquer tipo de produto ou serviço ofertado a consumidores, podem solicitar à BNT, mediante um pedido formal, a abertura de um estudo inicial de normalização, ou seja, o processo de desenvolvimento de uma norma, ele é voluntário, certo? Então, qualquer brasileiro que tenha conhecimento sobre aquele tema, pode participar ativamente das reuniões das comissões de estudo no âmbito da BNT. Então, esse é um processo democrático, aberto, que a gente até estimula e convida quem tiver interesse e participe das reuniões que possam contribuir tecnicamente para esse documento. Lembrando, não se espera que uma pessoa que não seja especialista da área leia e entenda uma norma técnica daquele setor. Então, a norma é feita para quem trabalha naquele segmento. Por exemplo, então, se eu que não conheço o tema, por exemplo, de engenharia elétrica, eu não tenho conhecimento técnico para poder desenvolver ou ajudar a desenvolver uma norma, bem como ler o documento para entendê-lo. Mas é claro que, no caso do turismo de aventura, pode ser que futuramente um turista tenha algum tipo de reclamação de um produto que não foi entregue de acordo com o que ele esperava, e aí sim pode ser utilizada a norma como referência por parte dele solicitar algum tipo de direito desse serviço que foi prestado de forma irregular, por exemplo. Então, primeiro você tem uma prospecção, onde você faz o pedido formal à BNT, esse processo hoje é bastante criterioso, não é qualquer coisa que você pode solicitar a abertura de uma norma técnica, então tem que ter um respaldo técnico de discussão para que você possa, então, iniciar o processo de desenvolvimento dessa norma. No Brasil, dependendo do segmento e também dependendo de uma organização, vamos dizer assim, de um texto inicial para se começar a desenvolver uma determinada norma, você consegue ter um desenvolvimento médio entre seis meses e, no máximo, até um ano, tendo uma reunião mensal com a comissão de estudo que vai trabalhar aquela norma, certo? No caso internacional, eu vou comentar um pouco mais à frente, esse tempo é um pouco mais longo, até porque os países devem comentar esse trabalho também dentro dos seus territórios. Então, aí a gente parte para o desenvolvimento das normas técnicas, depois, elas, então, são concluídas, elas são chamadas de projeto de norma e aí sim a ABNT coloca esse documento em consulta nacional por dois meses. Então, esse prazo é para quê? Para que qualquer brasileiro, em qualquer região do país, possa votar na norma. A norma pode ser votada como aprovada, como aprovada com alguma observação técnica e também como não aprovada. Essas duas últimas situações, há que se ter uma justificativa técnica para que aquele requisito onde não há uma aceitação por parte de quem está votando tenha que ser discutido depois para entender se ele é ou não factivo de ter uma nova consulta nacional. Exemplo, para uma atividade específica de turismo de aventura foi colocado na norma que se deve usar capacete. Quem não concorda tem que defender tecnicamente esse requisito, aí esse tema volta para a discussão, caso ele realmente não represente a realidade técnica, que era a boa prática daquele segmento, para que ele seja discutido novamente. Lembrando que no nosso segmento de turismo de aventura, o foco das normas é segurança. É claro que também nós tratamos muitas vezes por temas de qualidade, por temas de, por exemplo, mínimo impacto ambiental nas normas, mas o foco principal é a segurança, tanto dos clientes, nós chamamos hoje de participantes, como também por parte dos próprios líderes, os condutores de turismo de aventura. Sempre, então, a segurança tem que estar respaldada por todas as pessoas que estão impactadas na ponta da operação de turismo de aventura e ecoturismo. Após, então, é feita uma divulgação das normas técnicas e aí sim se aplica as normas no mercado. Inclusive, nos convênios, nos contratos, perdão, que a gente realizou nos últimos anos, entre a BNT e a SEBRAE, nós conseguimos nos últimos anos ter uma gratuidade das normas técnicas até dezembro do ano passado. Agora, nesse momento, essa gratuidade era somente para pequenas e microempresas, com CNPJ formalizados no segmento, mas a gente está tentando retomar, pelo menos continuamos agora a dar um desconto de um valor de um terço, um desconto de um terço do custo da norma para aquisição, seja ela impressa ou ela também em meio digital. No Brasil, quem faz a gestão do Comitê Brasileiro de Turismo é o senhor Alexandre Sampaio, que é o nosso gestor, que atua na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, lembrando que o Comitê Brasileiro atua em diversos segmentos do turismo, não só turismo de aventura, mas também hotelaria, meios de hospedagem, áreas de serviços como um todo do turismo. incluindo aventura e ecoturismo. E, no nosso caso, é a Beta, que é a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, que faz a gestão desse subcomitê turismo de aventura, que é todo esse trabalho de secretaria técnica, de agendar reuniões, fazer convite aos membros das comissões de estudos, de desenvolver o texto inicial junto com especialistas das áreas, para que possa, então, ter a evolução dos trabalhos das normas técnicas. A Beta tem mais de 12 anos, uma entidade que apresenta os empresários no Brasil, com sede em São Paulo. No âmbito da comissão de estudo, quando uma norma começa a ser desenvolvida, é fundamental que nos trabalhos das comissões nós tenhamos uma divisão, paridade, que a gente chama de um equilíbrio entre os participantes. Vamos supor que, se nós vamos desenvolver uma norma técnica para quadriciclo, e na reunião só tenhamos empresários daquele segmento. Isso não é unicamente recomendado. Então, nós temos que convidar e ter participantes também como consumidores, gestores de unidades de conservação, prefeituras, secretários de turismo, e também, que a gente chama, então, os neutros também, que seriam as universidades, institutos de pesquisa. Dessa forma, então, a gente tem um equilíbrio e a visão de todas as partes interessadas naquele desenvolvimento da norma técnica daquele segmento. Então, sempre é muito importante que vocês participem e também divulguem nos seus destinos para que várias pessoas e entidades participem do processo de desenvolvimento das normas técnicas, para que elas tenham a visão de todos os segmentos. Para vocês entenderem os possíveis usos das normas, um deles é a certificação, a outra é treinamento, qualificação, políticas públicas, regulamentação também nos destinos, recrutamento e seleção, por exemplo. Então, olha, eu vou contratar um condutor de cicloturismo. Então, eu vou usar a norma técnica para entender se ele é competente de acordo com a norma e sabe, por exemplo, fazer manutenção da bike. Minimamente, ele tem que saber resolver problemas básicos de manutenção de bike, porque, num passeio com o grupo, ele precisa saber fazer ajustes básicos para poder continuar com o grupo no seu passeio. E também, uso voluntário. Então, uma empresa pode voluntariamente atender a norma técnica que são existentes. Rapidamente, vou passar aqui para a linha do tempo, desde o processo de criação do início do trabalho da normalização no Brasil, então, desde 1997, foi criado o Instituto da Hospitalidade, uma das primeiras entidades que trabalhou com normas e com competências de pessoas no país. Depois, teve a criação das Férias Vivas, uma ONG, que trabalha com boas práticas de segurança na área do turismo, focado em prevenção. E, a partir daí, em 2003, foi feita a divisão do Ministério dos Esportes e Turismo. Com isso, a gente teve, então, um impulso grande do foco do turismo. E aí, sim, em 2004, foi criada a Associação das Empresas de Turismo de Aventura, a ABETA. E, a partir de 2005, começou o primeiro grupo de normas técnicas a serem desenvolvidas. Aí, com grande ênfase, começou o maior programa de qualificação e certificação do turismo de aventura no país, que é o Aventura Segura, um projeto do Ministério do Turismo, com apoio do SEBRAE Nacional, para que pudesse, então, iniciar um processo de aplicação das normas nos destinos de turismo de aventura do país. O grande objetivo era tirar, entre aspas, a norma da gaveta do papel somente e aplicá-las dentro dos destinos dos segmentos de aventura no país. Esse programa, ele se avançou por vários anos, e, inclusive, em 2009, também tivemos aí uma série de relatórios, que eu vou até mostrar mais à frente também, que vocês podem acessar todos esses materiais gratuitamente. E, em 2009, o Brasil tomou a decisão de remeter à ISO, que é a Entidade Internacional de Normalização, a proposta é que a gente começasse a desenvolver a norma técnica de turismo de aventura, baseada na norma brasileira. Isso foi aceito, então, o Brasil ficou responsável pela Secretaria Técnica desses trabalhos na ISO, juntamente com o Reino Unido. E a norma foi inicialmente trabalhada, desde 2009, e depois concluída em 2014, quando a gente teve, então, a publicação da norma técnica internacional, com base na norma brasileira. Então, 80%, mais ou menos, do documento hoje existente, que é a norma ISO 21-101, ela é um retrato também da experiência brasileira no desenvolvimento de normas técnicas. Só para vocês entenderem, esse é um trabalho feito por muitos profissionais, diversas empresas, muitos especialistas do segmento de ecoturismo e turismo de aventura no país, que trouxeram seu conhecimento técnico para esse trabalho, e também culminamos aí, em meados de 2011, também, com a conclusão do Aventura Segura, e com quase 100 empresas certificadas no país, certo? Na norma de gestão da segurança, que é a principal norma técnica do turismo de aventura. Só lembrando, a norma, desde o início, ela era de aplicação voluntária, desde 2005. A partir de 2010, teve a Lei Geral do Turismo e o seu decreto. Então, em dezembro de 2010, o Ministério do Turismo publicado, então, esse decreto, coloca na Lei Geral do Turismo que toda empresa que ofertar atividades de turismo de aventura e ecoturismo deve atender às normas técnicas da ABNT. Então, essas normas hoje são obrigatórias de implementação, mas a sua certificação da empresa, ela é voluntária, certo? Então, a empresa não precisa ser obrigatoriamente certificada, se ela quiser certificar o seu empreendimento, ela vai ter um diferencial competitivo de mercado, mas a obrigatoriedade é de aplicação voluntária da norma na sua empresa. Vocês vão ver aí as 13 existentes comissões de estudo na ABNT, sendo que as quatro primeiras são as que nós chamamos de comissões transversais, ou seja, elas atendem a quaisquer atividades de turismo de aventura. A primeira, das competências mínimas do condutor, que hoje também é chamado de líder de turismo de aventura. A segunda, sistema de gestão da segurança, que é a principal norma e que tem aí todo o trabalho de identificação de perigos e riscos das atividades e depois de você implementar o sistema e fazer o controle, um plano de atendimento à emergência, para que você possa sempre trabalhar na prevenção, uma vez que a gente sabe que no turismo de aventura não existe risco zero. Então, a gente trabalha sempre com prevenção, preparação da equipe, da empresa, e caso haja alguma intercorrência, algum tipo de incidente, a empresa esteja previamente preparada, treinada, para que ela possa atuar para atender as demandas dos consumidores e dos condutores. Informações a clientes e terminologia. E as demais por especialidade específica, no caso, por atividade específica de turismo de aventura. Aí a gente faz só um desenho, depois vocês podem ver com calma, a apresentação vai ficar disponível a todos. A espinha dorsal de todas as normas, tendo aí por base a 21.101, que hoje é a norma internacional da ISO. Nem todas as normas são certificáveis, certo, pessoal? Algumas normas, por exemplo, de classificação de percurso, de caminhada ou de cavalgada, são normas de suporte, de apoio. A de terminologia também. A de terminologia é para você alinhar termos entre as diversas normas, certo? Mas, claro que termos específicos de uma região podem ser usados pelos seus empresários, somente por uma questão de, por exemplo, uma auditoria de certificação e, claro, aqueles termos devem ser alinhados com a sua equipe. O Brasil também desenvolveu, além disso, uma série de relatórios de impacto, relatórios que foram feitos comparando a experiência brasileira em termos de normas de segurança, em termos de boas práticas de legislação com o mundo todo, desde 2005. Então, a gente gerou uma série, os programas elaboraram uma série de relatórios, dados importantíssimos, que se compararmos de 12 anos para cá, hoje o Brasil está muito avançado nesse processo, conseguimos uma interface muito forte também com a ATTA, que é a Adventure Travel Trade Association, uma entidade internacional de turismo de aventura. Inclusive, em 2008, trouxemos pela primeira vez fora do ambiente americano o evento internacional deles para o Brasil. Inclusive, ano passado também teve um outro evento deles, a Adventure Week, aqui junto com o trabalho da Beta, e que traz uma relevância da posição brasileira no cenário internacional de turismo de aventura. Esse encontro, Adventure Travel World Summit, é o encontro que nós realizamos aqui em 2008. Ele é um encontro anual, e também no Brasil nós temos o encontro brasileiro de ecoturismo e turismo de aventura, que esse ano vai ocorrer na Serra da Mantiqueira, no segundo semestre. Todos estão convidados e conhecem, pois, mais informações sobre o assunto. Esses são os relatórios principais, gerados em 2011, em relação à aventura segura. Então, o relatório de impactos do programa, nos destinos. Vocês entenderem, nós trabalhamos em 12 destinos diferentes no país, todos com foco, principalmente nas atividades de aventura e ecoturismo, e também gerou o livro do programa Aventura Segura, esse à direita, que conta em todo o histórico dos componentes do projeto que foram realizados. Também nós realizamos alguns manuais e boas práticas. É muito interessante que esses manuais servem para que nós possamos traduzir a norma técnica e facilitar o seu entendimento pelo empresário e pelos participantes do segmento, para que pudesse implementar com mais facilidade as normas técnicas. Muitas vezes, a norma técnica tem um texto muito conciso, ou, às vezes, muito tecneis, que a gente chama também. Então, os manuais servem para trazer exemplos de implementação, alguns procedimentos, alguns exemplos de boas práticas, para que facilite o uso das normas nos segmentos, nos seus destinos. Inclusive, nós desenvolvemos também o Manual de Acessibilidade em Ecoturismo e Turismo de Aventura. Inclusive, o Destino de Socorro em São Paulo foi considerado o destino referência pelo Ministério do Turismo para atividades de acessibilidade a pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida. E o Destino de Chapada Diamantina foi considerado o destino referência em Turismo de Aventura, também pelo Ministério do Turismo. Aí vale a pena vocês consultarem depois. Um programa também que foi realizado dentro desse âmbito dos programas do Ministério do Turismo com o SEBRAE e a Beta, com o apoio do SEBRAE Nacional, o perfil do turista de aventura e do ecoturista no Brasil. Trabalho feito com grandes especialistas aí na área de marketing e desenvolvimento de pesquisa de consumidores, com clientes de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, para avaliar o que o nosso turista de natureza do Brasil, que mais viaja para destinos brasileiros de ecoturismo e natureza como um todo, tem intenção em comprar pacotes. Então, a gente tem aí alguns cenários em relação a como preparar melhor o meu produto para ofertar isso ao meu cliente. Então, desde estratégias de apresentação de roteiros, como que deve ser a fotografia no seu portfólio, no seu site, como fazer a divulgação do seu produto e como preparar o seu pacote no seu local. Entre outras dicas, por exemplo, o cliente não quer só comprar aventura ou ecoturismo, ele quer ter contato também com cultura, com artesanato, com gastronomia local. Então, fazer essa diversidade de experiência do turista no destino é fundamental para que você consiga ampliar a experiência dele no segmento. Também desenvolvemos, no ano passado, um guia de implementação dessa norma técnica principal, a de gestão da segurança. É um documento de quase 100 páginas que facilita a empresa a se preparar para a implementação da norma 21-101. Esse documento é bem interessante também, tem vários exemplos de controles de implementação da norma, dos seus requisitos. Vale a pena vocês acessarem. Toda essa documentação que a gente fala é um acesso gratuito que vocês tenham uma facilidade maior de compreender a norma técnica e implementar ela na prática. Também foi feito no âmbito do projeto, a BNT desenvolveu esse GB de triunfo de aventura que traz de uma forma mais lúdica alguns tipos de historinhas em quadrinhos para vocês entenderem a importância da norma técnica para o nosso consumidor e também para as empresas brasileiras. O SEBRAE também tem um portal chamado Inteligência Setorial, muito interessante para diversos segmentos de comércio, serviços e indústria, e agro também, especificamente nos serviços. Nós desenvolvemos aí um material de inteligência bem interessante que traz informações importantes, por exemplo, o aumento do ticket médio do turista de aventura, que subiu de pouco mais de R$ 100 para quase R$ 300 que o cliente gasta diariamente em viagens para ecoturismo e turismo de aventura. Então, também fala aí sobre questões de uso de redes sociais, mídias, fala sobre preparação dos seus destinos para públicos específicos, como nós já falamos, por exemplo, de acessibilidade e pessoas com deficiência. Então, a gente tem aí uma série de dicas importantes nesse material do SEBRAE que vocês podem, pois, consultar gratuitamente também. Há também aí a questão da certificação, eu comentei com vocês que ela é um tema voluntário, quer dizer, voluntário, né? Só certifica quem tem interesse, mas lembrando que essa certificação está dentro do sistema do Inmetro, certo? Então, hoje nós temos aí o consumidor, que é uma segunda parte, que tem as suas necessidades e expectativas, o fornecedor, que é a empresa que oferece atividade de turma de aventura, e nós temos aí uma certificadora no Brasil hoje que é a BNT Certificadora. sempre, então, ela tem que ser autorizada ou, a gente chama também de acreditada pelo Inmetro, para que ela possa trabalhar no segmento brasileiro de certificação. A empresa recebendo a certificação, então, ela tem um prazo aí, no caso, a certificação é de três anos, mas ela tem que ser revalidada a cada ano. E também temos aí outros instrumentos, como a gente comentou, da classificação de percurso ao cliente, então, temos um exemplo aí de uma classificação de cavalgada, onde o cliente pode perceber do nível 1 ao nível 5, como que é aquele percurso que ele vai percorrer, então, tem diferentes classificações em relação à severidade do meio, a orientação do percurso e outras questões mais, e esse selo aí é um exemplo do selo Inmetro de turismo de aventura que a empresa recebe quando ela termina o seu processo de certificação. Alguns benefícios para vocês entenderem, hoje no país, nós temos aí em torno de 30 empresas certificadas, houve um aumento importante da participação das pequenas empresas no processo de desenvolvimento das normas técnicas, então, a gente é muito importante para que a gente possa espelhar a realidade comercial na ponta no documento da norma técnica. A gente já comentou também dos outros documentos disponíveis, o GB e o guia de implementação, e também, até o ano passado, nós tivemos mais de 1.500 acessos aos documentos das normas técnicas no portal da BNT. Depois, no final, eu mostro o link de acesso. Também tivemos aí um programa de atualização do processo de certificação junto ao Inmetro. Em breve, eles devem divulgar uma consulta pública desse documento. E, em fevereiro de 2015, felizmente, nós tivemos também um reconhecimento da categoria do líder, condutor, turismo de aventura, pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, essa categoria agora entrou na lista brasileira de ocupações. Certamente, isso ocorreu muito em função também de nós já termos há mais de 10 anos a categoria sendo reconhecida pelo segmento brasileiro de turismo como um todo. Para vocês saberem, também atualizando agora sobre os próximos passos, esse ano já começamos, mês passado, março, a reativação ou criação de novas normas técnicas. Então, estamos em pleno trabalho de novas normas de quadriciclo e triciclo, canionismo e cachoeirismo, cicloturismo, estamos retomando a classificação de percursos e bungjump. Nós estamos esperando a atualização da BNT para a retomada da revisão das normas de arvorismo, que são duas normas já existentes, também a criação de uma nova norma de rafting e a de mergulho recreativo. Também temos novas demandas para o setor de boia-croz e aqua-ride e também o SUP, uma atividade stand-up paddle, que é uma atividade muito recorrente no país, tem crescido bastante, todos sabem, áreas de litoral, de lagoas, de piscinas, que então utilizam muita atividade em todo o país. Turismo de observação da vida silvestre, que envolve observação de aves, baleias e outras também, e canoagem. E no âmbito da ISO, no âmbito internacional, nós estamos já em desenvolvimento há três anos de uma nova norma técnica chamada Turismo de Aventura Sustentável. A próxima reunião vai ser em maio, no Panamá. O Brasil tem a sua delegação brasileira que participa representando o país. E só para vocês entenderem, é um trabalho muito interessante, inclusive estamos alinhados com a nova demanda, no caso, o lançamento do Ano Internacional do Turismo Sustentável pela ONU e a Organização Mundial do Turismo. Então, os trabalhos na ISO refletem a atualização do tema também no segmento de Turismo de Aventura. Esse trabalho internacional é um trabalho muito importante e foi uma das primeiras vezes no mundo que houve na publicação de uma norma internacional, a ISO colocou na capa da norma uma fotografia. então temos aí uma foto de um rafting no Rio, na Nova Zelândia, mostrando então a relevância do segmento de serviços do Turismo de Aventura em todo o mundo. Todo o trabalho feito no âmbito internacional teve a participação de vários países, também, além do Brasil, é claro, também Argentina, Trindade e Tobago, Nova Zelândia, França, Espanha. Então, coloca o Brasil no cenário internacional de forma relevante na discussão técnica internacional. fomos convidados também pela ISO para fazer uma matéria exatamente logo após ter sido publicada a norma internacional que foi divulgada em todo o ambiente de normas em todo o mundo. Então, isso traz também um grande orgulho da equipe brasileira, de todos os membros das comissões de estudos, não vou citar alguns aqui, mas toda a equipe da BNT, do Inmetro e das entidades que participam ativamente, para vocês terem uma ideia, hoje já são mais de mil membros que trabalham ativamente nessas comissões de estudos, quem tiver interesse depois pode mandar um e-mail para o nosso contato, também pode ser adicionadas às comissões de estudos para que possam iniciar o processo de participação voluntária nessas comissões de estudos, certo? Só para vocês entenderem também que é muito importante, e isso é um olhar que, na minha opinião, o Brasil deve estar sempre muito atento ao que está sendo discutido no segmento turístico na ISO, porque uma vez que o Brasil começa a participar com comitês espelhos, que a gente chama, exatamente como temos no caso do turismo de aventura, você traz o documento para discussão no país e depois leva a delegação brasileira para discutir no âmbito internacional, levando a opinião brasileira, não é a opinião só daqueles dois ou três especialistas que vão na reunião internacional, mas sim a opinião brasileira. Então, temos aí hoje 12 grupos de trabalho, os chamados working groups, na ISO, lá, o Comitê Técnico 228, é o que trata temas de turismo como um todo, o primeiro foi exatamente o tema de mergulho, que é também o comitê espelho do nosso WG13, que trabalha em turismo de mergulho recreativo, depois temos diversos outros aí, mas no Brasil, para vocês entenderem, estão ativos também discussões para o WG5, de praias, depois o nosso, que é o WG7, turismo de aventura, também temos aí o WG10, que é de normas sustentáveis para meios de hospedagem, também está sendo utilizada a norma brasileira 15401, como referência básica para ser estudada no âmbito internacional, depois de muitos anos de discussão, então estão também utilizando a experiência brasileira nesse sentido. E outros mais aí que vocês podem ver, que tem um impacto importante no segmento turístico, então, a minha opinião é que o Brasil deve participar ativamente dessas discussões internacionais, para que possamos ter aí uma relevância do papel de criar referências para o turismo internacional, e claro, a partir do momento que a gente replica isso no nosso país, minimamente a gente vai estar competindo com o nosso cenário regional de turismo, por exemplo, competindo com Chile, Argentina, Peru, Equador, que são países bastante elevados no sentido de promoção do ecoturismo e turismo de aventura, então, dessa forma, a gente vai também replicar essa operação para os nossos consumidores nacionais, os brasileiros, bem como também para os clientes internacionais. Então, fica aí o nosso convite a todos a participarem desse processo de desenvolvimento de normas, estamos aí à disposição, o SEBRAE São Paulo agradece essa oportunidade e fico aberto aí para trazer algumas respostas para vocês durante a nossa fala. Temos aí os links que vocês podem acessar depois, os temas das normas para consulta nacional, download de arquivos e também as próprias normas da BNT. Muito obrigado, pessoal. Bom, vou agora ver algumas perguntas aqui para responder a vocês. Primeiramente, a Renata perguntou aqui, você já é uma microempresa, como faço para adquirir as normas? Então, atualmente, a BNT e o SEBRAE não têm, no momento, a gratuidade, então você pode entrar nesse site para poder acessar gratuitamente, desculpe, com desconto de um terço do valor da norma, ok? A gente está tentando novamente, para vocês entenderem, a primeira leva de três anos, mais ou menos, que a gente teve gratuidade, foi um subsídio do Ministério do Turismo. Depois foi o SEBRAE que fez um novo contrato com a BNT para mais três anos de gratuidade. Então, agora, pelo menos assim, todos os manuais de boas práticas são gratuitos, certo? E aí sim, a gente vai buscar também, tentar estimular novamente o acesso gratuito às normas. Então, fiquem ligados aqui nas novas informações que a gente for divulgar, mas pelo menos já tem um desconto de um terço na aquisição daquela norma. Conforme falado, são gratuitas, bom, já respondi a segunda pergunta. Patrícia, uma empresa de turismo que contrata uma outra empresa receptiva para essas atividades de aventura, ela é obrigada a ter essas normas à BNT também? Ou o responsável é a empresa receptiva? Muito boa pergunta. A gente tem uma situação como essa, vamos supor, uma agência em São Paulo, capital, vendeu um pacote por uma empresa, contratando uma empresa lá no destino, no interior da Bahia ou então no interior do Ceará, que é uma empresa também formalizada, tem CNPJ. então no caso sempre vai haver sim do processo de reciprocidade no caso de responsabilidade solidária a obrigatoriedade da aplicação da norma. Então assim, porque se um cliente tiver um problema e ele processar a empresa lá no destino obrigatoriamente quem vendeu o pacote foi a agência da capital. Então também ela é responsável pela segurança desses clientes. Então do ponto de vista de relação do consumidor com a sua empresa ambas devem implementar a norma. então é dizer se aquela empresa é quem vai operar a atividade no destino é muito mais lógico claro que aquela empresa que seja lá na ponta seja a implementadora da norma e você faça então a parceria com essas empresas que implementam a norma. Exemplo também que eu posso dar imagine um parque nacional que vai abrir a concessão de operação de atividade de ecoturismo e turismo de aventura dentro do parque. Obrigatoriamente esse parque ele é responsável jurídico pelaquela área da unidade de conservação. Então ele deve colocar como requisito mínimo dessas empresas que vão operar dentro do parque que elas atendam a norma da BNT senão ambos podem ser também acionados em caso de não aplicação da norma. Tiago pergunta o que é o sistema de gestão da segurança? Muito bem Tiago boa pergunta. O sistema de gestão da segurança é a empresa quando vai desenvolver uma atividade de ecoturismo ou aventura ela faz um levantamento dos perigos e riscos daquela atividade e faz o tratamento disso. O que significa? Então fazer uma determinada trilha de caminhada lá na Serra do Cipó em Minas Gerais eu identifiquei que naquela trilha tem locais de maior risco por exemplo do cliente escorregar naquela pedaço da trilha naquela parte do percurso então naquele ponto eu posso optar por fazer um outro trajeto ou eu posso implementar algum tipo de apoios por exemplo posso ter mais de um condutor naquela passagem dois condutores ou utilizo uma corda então você quando faz esse tipo de procedimento você já está fazendo o que a gente chama de tratamento para reduzir o risco ou o perigo daquela atividade e assim você consegue então ao tratar fazer com que a atividade se torne um pouco mais segura mas o risco pode existir de a pessoa escorregar com certeza caso ocorra você já tem o que a gente chama de plano de atendimento emergência então todo um treinamento prévio realizado chamado plano de atendimento PAE para que você possa então atuar e poder atender aquele cliente e mantê-lo com saúde com segurança até a primeira chegada de um socorro mais especializado então nada mais é do que você implementar um processo de controle da segurança durante todo o operacional para que o cliente possa ter segurança bem também como os condutores e algumas vezes eu não vou conseguir falar que aquele ponto eu vou conseguir ter segurança completa vamos dizer assim pode até ter casos que eu vou abortar fazer a caminhada naquela tria por exemplo se tiver uma chuva torrencial de cabeceira no verão então naquele momento eu posso recuar com o grupo e voltar para o local de início da caminhada porque eu entendi que estava com a segurança comprometida do grupo se alguém tiver mais uma pergunta também fica à vontade para fazer se eu não responder claramente há normas a militer para guiamentos em trilhas sim caminhadas por exemplo quais capacitações específicas que o guia deve ter para fazer o guiamento em trilhas muito bem Luiz Alexandre eu recomendo que você depois acesse as normas que lá nós temos a parte de competências habilidades atitudes conhecimentos técnicos que o cada condutor deve ter para oferecer minimamente aquela atividade com segurança então sempre lembrem a norma de competências mínimas é a 15285 essa 15285 é a mínima para que qualquer atividade de segurança de turma de aventura seja realizada e para algumas atividades adicionais nós já temos normas específicas com conhecimentos específicos entre elas a de rafting turismo fora de estrada ou bugis e assim por diante naquela espinha dorsal que eu coloquei as normas você tem todas as normas de qualificação para os condutores Patrícia qualquer um pode ter certificado ou tem que oferecer uma atividade do meio bom qualquer um sim veja só não sei se eu entendi bem Patrícia mas qualquer empresa pode ter a certificação lembrando a certificação ela é para a empresa certificação é do sistema de gestão da segurança então a gente chama de escopo que é assim olha aquela trilha de Petrópolis a Tresópolis então eu estou fazendo uma certificação da caminhada de longo curso entre essas duas cidades então a certificação é só para aquele passeio se eu tenho outros passeios de caminhada no Brasil então no caso eu especificamente só certifiquei aquele produto ok então a certificação não vale para todas as atividades de caminhada do Brasil que eu faça e bem como se eu oferecer também além disso o passeio de quadriciclo eu não certifiquei o quadriciclo então não pode ser usado até uma propaganda indevida que seria feita se eu falasse que a minha empresa está certificada só se eu certificasse todas as atividades da minha empresa ok então o escopo é da caminhada entre o ponto A até o ponto B ok Luiz Alexandre como faço para participar desses debates muito bem Luiz mande um e-mail para nós depois aí também tem o meu contato logo ao final do e-mail da apresentação nós já estamos aqui fazendo atividades de desenvolvimento das normas técnicas vocês saberem as próximas reuniões serão nesse mês de abril amanhã temos a de canionismo e cachorismo depois na outra quarta e assim por diante mas quatro datas já em abril marcadas depois eu posso disponibilizar para quem mandar aí para mim o e-mail e aí é gratuito o processo agora as próximas reuniões são em São Paulo capital e em alguns casos tem um ponto de videoconferência certo isso já é previamente marcado e agendado pela BNT não é como uma apresentação dessa que a gente está fazendo em todo o Brasil porque a BNT só pode fazer uma videoconferência em alguns pontos específicos com lista de presença tem toda uma regra para que isso ocorra ok mas quem tiver interesse eu passo depois para vocês essas informações o Eduardo Vidal obrigado pela presença Eduardo também ele pergunta quanto custa aproximadamente uma consultoria para implementar o SGS numa operadora que oferece trilhas e passeios de bike muito boa pergunta Eduardo veja só uma consultoria é muito especificamente caso a caso cada empresa que oferece consultoria vai cobrar o valor então seria até um pouco imprudente da minha parte comentar qual seria o valor da implementação de uma consultoria certo porque você tem N empresas de consultores e vai cobrar valores diferentes dependendo da hora do consultor e também do tipo de operação que é feito no caso do cicloturismo vamos supor se você fosse fazer uma avaliação para um percurso de um dia é uma questão ou você pega por exemplo um caminho da fé que são no mínimo quatro a seis dias sete dias de pedal aí a implementação da norma é muito mais complexa ok então eu sugiro que vocês façam realmente uma avaliação no mercado com alguns consultores muito importante né pessoal façam diferentes comparações aí também que essas são normas especificamente bastante importantes do ponto de vista de segurança para que vocês tenham um comparativo porque mais do que tudo aqui a gente precisa ter prevenção de uma implementação também correta dos requisitos da norma para que você possa oferecer o melhor produto ao seu cliente ok só comentando aí também você pode ter depois no processo de certificação que é aquele que eu falei que é diferencial de mercado que é voluntário quem tiver interesse hoje um processo de certificação vai variar aí só para vocês terem uma ideia de valores né de seis a nove mil reais pela empresa ok isso é o que cobra a BNT certificadora certo mas depois podem pegar mais detalhes com a própria BNT certificadora sobre esses custos Tiago pergunta balonismo entra na relação de triunfo de aventura sim ele entra Tiago então também é uma atividade que tem cobrança tem uma toda uma operação realizada do início ao fim do passeio com o condutor com equipamentos então também ela é considerada atividade ecoturismo e turismo de aventura o meu charal Leonardo Negreiros pergunta para abrir uma operadora de turismo é preciso que algum dos sócios tenha alguma qualificação formal técnica ou acadêmica na área de turismo pelo que eu entenda não atualmente mas você precisa ter CNPJ formal certo você pode até ter se não me engano hoje a categoria do MEI microempreendedor individual ou ME microempresa ou empresa de pequeno porte inicialmente né EPP que esse é o público até que o Sebrae trabalha e aí sim você deve identificar ali o CNAE que é Classificação Nacional da Atividade Econômica da Empresa colocando ela como operadora ok mas é claro que porque o que eu digo você pode ser um administrador abrir uma operadora e contratar um especialista daquela área de turismo de aventura ou ecoturismo certo agora outro ponto importante é que ao abrir essa empresa obrigatoriamente a empresa deve ter também o cadastro no Ministério do Turismo chamado Cadastur então só com o CNPJ formalizado aberto e com o cadastro ativo é que eu começo a poder operar atividades de ecoturismo e turismo de aventura lembrando obrigatoriamente é necessário atender as normas da BNT certo então você tem que implementar a norma para oferecer essa atividade aos clientes no Brasil e também para clientes estrangeiros que estejam no Brasil o Thiago novamente pergunta é legal eu ter um plano de atendimento em emergência um PAE mesmo sem ser certificado Thiago muito boa pergunta Thiago na verdade é obrigatório mesmo eu não tendo certificação eu tenho que ter o PAE implementado porque o PAE é um dos ingredientes do bolo entre aspas do SGS do sistema de gestão da segurança então todos os requisitos da norma eu devo implementar só para vocês entenderem pessoal se vocês forem ler a norma onde está escrito lá assim a empresa deve implementar o plano de atendimento em emergência quando tem deve é obrigatório quando for a palavra recomenda-se aí é opcional pela empresa recomenda-se que o cliente seja orientado desse item por exemplo então recomendação ela é opcional na norma deve quando você ler deve é obrigatório que a empresa implemente isso na sua operação tá ele continua aqui pois não tem nada no material da beta a respeito do balonismo lá diz que o balonismo é redido pela ANAC boa pergunta veja só hoje para algumas atividades que envolvem atividades aéreas como ela por exemplo voo livre asa delta e balonismo a ANAC a agência nacional de aviação civil realmente eles fazem eles regem algumas regras nessas atividades bom mas independente disso as normas quando são por exemplo ofertadas atividades vamos dizer assim que envolve relação comercial você está vendendo um produto turístico ao cliente isso caracteriza-se como o turismo é diferente por exemplo se eu vou fazer um passeio de balão com um amigo meu ele não me cobrou nada ele pegou o equipamento dele e me chamou para ir junto então ele não me vendeu o passeio então não se aplica a norma agora até dou um exemplo como esse certo não só no Brasil mas já a gente sabe que infelizmente os incidentes podem ocorrer tá então já ocorreu um incidente importante né no exterior uma vez numa atividade de balonismo onde tinha um condutor com 10 clientes no balão tá então é uma operação realmente turística do ponto de vista que você vendeu o pacote e apesar por exemplo de que não foi mencionado no material seja da Beta do Ministério do Turismo que você comentou o material do Ministério do Turismo que é foi o projeto Aventura Segura né que você tem informações sobre o programa na verdade ali a gente comenta que essa atividade independente de ela não ter uma norma específica para a atividade sempre pensem é necessário implementar o sistema de gestão da segurança porque ele é transversal para qualquer atividade de turismo de aventura então por exemplo como hoje o Stand Up Paddle não tem norma específica para ele mas não quer dizer que por exemplo uma operadora que esteja no litoral do Rio de Janeiro ou de São Paulo que venda esse passeio para algum cliente não tenha que ofertar minimamente por exemplo um colete salva-vidas para o cliente que vai para a água fazer a sua remada tá então isso a gente entende que mesmo com o cliente que saiba nadar ele minimamente tem que estar preparado para poder numa situação né de maré alta ou de mar puxando para fora né no caso que ele esteja com segurança mínima e possa acionar o condutor que vai fazer uma segurança posterior a ele ok ok pessoal acho que nós temos aí algumas outras talvez dúvidas eu fico aí com o nosso contato disponível a vocês quero agradecer aqui a nossa gerência regional a Iroac a nossa gerente Ribeirão Preto a nossa diretora técnica do Sebrae São Paulo aqui né o doutor Ivan Husnit e também toda a equipe do Sebrae São Paulo e do Brasil como um todo especialmente também a equipe do Sebrae Nacional a Beta o Ministério do Turismo e a BNT que tem sua equipe que nos apoia bastante nessa continuidade do trabalho internacional e nacional do ecoturismo e turismo de aventura muito obrigado uma boa tarde para vocês e convido para a próxima palestra agora às três e meia o turista conectado entenda qual é o novo perfil do consumidor do turismo e como a sua empresa pode se preparar para conquistá-lo ok bons negócios boa operação de ecoturismo e turismo de aventura vida ao ar livre vamos para a natureza e sucesso para vocês obrigado e sucesso para a natureza e sucesso para a natureza